Música Tem gente que apanhou, né? Ontem Cinegrafista saiu daqui, saiu ruivo, vai chegar pra trabalhar com cabelo preto Rapaz, o careca, a cabeça do Valfran, foi? Mas eu disse pra ele, que era pra ele dizer pra ela que eu era gorda Que qualquer mulher, perdoa o marido, quando o marido dizia Você é uma gorda, minha filha, você que é linda, você que é a mulher da minha vida Tô dando a dica, hein? Tô dando a dica Olha, gente, tem gente que tá me mandando mensagem no meu WhatsApp No meu WhatsApp pessoal, dizendo Cia, brigadeirinha, é difícil comer só um, achando que vai participar do agora premiado Ouviu, Natália? Natália e Ítalo estão mandando mensagem no meu WhatsApp pessoal Deixa eu dizer uma coisa pra vocês Não adianta, tem que ligar pro 3307-3950, tá, Natália? Não vou levar nenhum brigadeiro pra você Fica na tua, tá? Tu e o Ítalo Olha, tem gente dizendo que o brigadeiro é o Cia Não Ah, o Cia é um brigadeiro? Ah, tem gente dizendo que o Cia aqui é um brigadeiro É isso, né, Ivan? Tá ali, ó Ele que é um brigadeiro, um brigadeiro branco De leite ninho Eu penso... Ah, tem gente perguntando também se ele vai junto com o brigadeiro Não, porque a mãe dele tá aqui, não vai deixar É só ela, é só dela Eu penso que você deveria fazer um brigadeiro com o nome Cia Brigadeiro Cia, né? Vê, tá aí alguma coisa que tu goste, entendeu? Acho que podia fazer sucesso, tá, Lucas? Só acho 12 e 1 Uma boa tarde pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Fica ligado que a gente vai começar com a nossa ronda policial O homem é encontrado, foi encontrado morto dentro de um hotel no centro de Manaus Quem foi acompanhar toda essa história e vai trazer pra gente os detalhes É o Bruno Fonseca O Bruno traz as informações pra gente aqui na tela Pois é, Márcia Tiago Ferreira Rocha, de 25 anos O recepcionista deste hotel Foi morto na madrugada desta quinta-feira Aqui na rua Frei José dos Inocentes, no centro da capital De acordo com informações de testemunha, Márcia Ele trabalhava aqui há dois anos E a gente pode ver que a movimentação é muito grande Porque foi no momento em que acharam o corpo dele Ele foi às 5 e meia da manhã e foi o próprio dono do estabelecimento deste hotel Aqui bem ao lado do Teatro da Instalação, no centro da capital Márcia Jogou com testemunhas Ele costumava tomar café todo dia de manhã cedo Aqui mesmo na área E trabalhava como recepcionista E falava com todo mundo aqui todos os dias Foi quando um desses amigos sentiu falta do recepcionista E eles entraram no hotel e viram um dos quartos com a luz acesa, Márcia Só que eles não quiseram interromper Foi quando alguém ligou para o dono do estabelecimento Alguém ligou para o dono do estabelecimento E o dono do estabelecimento resolviu abrir essa porta desse quarto No segundo andar aqui do hotel Foi quando ele encontrou Tiago deitado no chão Com vários golpes de faca Segundo a perícia, segundo a polícia, Márcia Foram 25 facadas e teve luta corporal A gente pode ver aí nessa foto Que o quarto está todo manchado de sangue As paredes também estão manchadas de sangue Então foi uma luta aí realmente muito feia A polícia já suspeita de uma pessoa E a gente vai escutar agora Uma das testemunhas que falou De como que eles sentiram falta De como eles chegaram aí Até a ver o corpo deles tirado no chão dentro do quarto Lembrando que foi o próprio dono que achou O corpo de Tiago jogado no chão Aí eu olhei para cá tudo escuro Aí a minha trabalha na receita não chegou E falou assim Vocês viram o Tiago? Como é que é, pô? Você viu o Tiago? O Tiago não está aí, está tudo escuro Aí eu corri para lá para ver lá Aí estava tudo escuro Aí ligou o patrão dele Aí o patrão dele demorou chegar Aí eu falei Val, fica aqui olhando para cá Para a porta do teatro que eu vou ver Lá em cima Eu fiquei olhando tudinho Aí eu olhava tudo fechado Aí nós ligamos para ele E atenderam o celular dele Atenderam o celular dele Atenderam Aí desligaram De acordo com a criminalística A polícia vai interrogar ainda Uma testemunha Que deu aí informações desencontradas E talvez possa chegar aí No autor Ou nos autores deste crime Que chocou já aqui Essa parte do centro de Manaus Márcia Foram 25 facadas E luta corporal Que chegou aí A morte de Tiago Recepcionista aqui do hotel A família estava por aqui Alguns amigos E também curiosos Que estão aí Assustados com esse crime Que aconteceu na madrugada de hoje Por volta de 2 da manhã Aqui neste hotel No centro da capital Bruno Fonseca Para agora Obrigada Bruno Fonseca A polícia vai investigar Para saber se teve algum envolvimento Com um possível latrocínio Como ele era o recepcionista Que ficava tomando conta lá do hotel Pode ter acontecido Que alguém entrou Tentou roubar Ou sei lá Um usuário de drogas Ou alguma coisa assim Tentou roubar alguma coisa Do hotel Ele acabou reagindo Já que teve luta corporal E acabou sendo assassinado A gente vê a família ali Muito triste Quando é que o ser humano Vai entender Que não pode tirar a vida De outra pessoa Quando é que a pessoa Vai chegar ao nível De evolução Moral e espiritual Que vai entender Que matar outra pessoa É o pior dos crimes E nada justifica Que a gente mate ninguém Que se mate ninguém Quando é que vai se entender isso Mais uma vez A gente traz aí Um outro caso De homicídio E a gente espera Que a polícia O mais rápido possível Tente entender Quem foi que fez isso Encontrar o autor Para que esse autor Seja preso E seja punido Eles já trabalham rápido A polícia civil Já trabalha muito rápido A polícia militar Sempre está presente Nesses casos aí Mas a gente espera aí Que eles consigam O mais rápido possível Dentro das possibilidades Trazer para a gente Uma resposta Porque a gente vê A família sofrendo Como é doloroso A gente vê uma situação Como essa aqui O Bruno já trouxe O diretor está aqui falando Pelo visto Ele lutou Travou a luta corporal O Bruno trouxe para a gente Dizendo que teve caso Já tem indícios ali De que ele travou Luta corporal Com a pessoa Que o matou Agora os motivos A polícia vai descobrir 12 e 6 Vamos trazer informações Lá de Parintins É isso né Diretor Informações de Parintins A Tadeu de Souza Vai trazer informações Lá de Parintins Para a gente A gente vai trazer aí Mais um caso De pessoas Que segundo ele aí Parece que é da padroeira Viu Isso aqui não é de Parintins não 12 e 6 Você que está aí Do outro lado Ah É né Vanessa Tá Olha gente Ele vai trazer duas informações Para a gente Vai trazer um caso De uma quadrilha De mulheres especializada Em assaltos e arrombamentos Que atuaram na época Do festival folclórico De Parintins E vai trazer notícias Para a gente também Da padroeira De Parintins Da padroeira dos parintinenses Nossa Senhora do Carmo Tadeu de Souza Direto do estúdio Alô Márcia Alô amigos Do programa da comunidade Olha agora Nós estamos aí Falando com os parintinenses Em mais de 78% Dos municípios Do estado do Amazonas Parintinenses que moram Em todos os municípios Tem parintinenses Em todo canto Todos os municípios Do estado do Amazonas Nosso destaque inicial É de polícia Uma quadrilha de mulheres Agora O detalhe É o seguinte É que Duas dessas Elas estavam Indo no regime Semiaberto Mas monitoradas Por tornozeleiras Elas conseguiram Abrir a tornozeleira E vieram E vieram Assaltar em Parintins Mas se deram mal O delegado Adilson Cunha Falou da prisão Da quadrilha Que realizou Vários arrombamentos Em lojas na ilha Tudo lá do bairro Da Compensa Vieram aqui Para o festival Para praticar Os furtos Toda a formação De quadrilha Estavam praticando Os furtos De celulares Na cidade Todos agora Já estão sendo Encaminhados Agora para a cadeia Pública de Parintins E possivelmente Algumas que já Estavam cumprindo No sistema prisional Lá serão transferidas Para Manaus E agora Mudando de assunto Vamos falar Da mais importante Festa religiosa Do Baixo Amazonas A festa de Nossa Senhora Do Carmo Que começa hoje São imagens De uma carreata Que aconteceu Na noite de ontem Mobilizando a cidade Primeiro para a chegada Da imagem Peregrina Que veio agora De Manaus Chegou ainda há pouco Depois para o sírio Que também é hoje à noite A partir das 18 horas A reportagem Está na tela Do Agora Por volta das 9 horas Da manhã Chegou a Parintins A imagem De Nossa Senhora Do Carmo Padromeira Da ilha Tupi da Marana Que retornou De uma peregrinação Em várias paróquias Da arquidiocese De Manaus Ontem à noite A organização Da festa Promoveu uma carreata Pelas ruas da ilha Mobilizando a cidade Para a chegada Da imagem E o sírio De Nossa Senhora Do Carmo E nesta manhã Do Cais do Porto A imagem seguiu Também carreata Para a paróquia De São José Operário De onde sairá O sírio Às 18 horas A missa solene Será presidida Pelo bispo de Parintins Dom Juliano Frigênio Márcia Segundo os organizadores São esperados Mais de 20 mil fiéis No sírio De hoje à noite E nós vamos mostrar Ao vivo No Jornal em Tempo A religiosidade A fé O amor Devoção Do povo De Parintins A Nossa Senhora Do Carmo Que é a nossa Padroeira Que é a padroeira Dos parintinenses Então logo mais No Jornal em Tempo Ao vivo Direto de Parintins Com as imagens Da abertura Da maior festa Religiosa Do Baixo Amazonas Do estúdio Da TV em Tempo Em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu de Souza A gente entrou No programa Hoje falando Sobre essa quadrilha Que são mulheres Que eram da compensa Aqui da capital Quando eu abri o programa Hoje falei delas Que eram mulheres Especialistas Em assaltos E arrombamentos Da zona oeste Da cidade Que foram Para Parintins Para roubar lá O pessoal Pensa que Parintins É desorganizado Não Elas foram Curtir o festival E aproveitaram Para fazer uma renda Ilegal Que é renda Proveniente de roubos Assaltos Arrombamentos Tá aí Olha quantas mulheres Quantas são Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deve ser umas 8 Não sei se são 7, 8, 9 Tem mais duas mulheres Tem mais duas pessoas ali Vixe É, ó Deve ser Ainda tem aqueles dois ali Que também estão envolvidos São outro caso, né 8 mulheres O diretor contou aqui rapidamente 8 mulheres Pelo menos aí Envolvidas em assaltos E arrombamentos Tá vendo o que é Se unir pro crime, né Rapidinho Tu acha um monte de gente Pra fazer besteira Pra fazer coisa errada Tá aí, ó Todo mundo junto aí Em vez de fazer assim Vamos fazer bolo Pra vender Vamos fazer doce Pra vender Vamos embora fazer Bordado Vamos embora vender Pano de prato Pro sinal Trabalhar honestamente Então eles queriam Pra Parintins Achando Não, brigadeiro Essa mulher Não tem capacidade De fazer esse brigadeiro Não, menino Esse pessoal aqui Não tem capacidade Não Pra roubar Elas são capacitadas Agora pra fazer coisa decente Direita, bonita Ninguém tem capacidade Não Tá aí Foram presas Lá em Parintins Que elas vão pra lá Tocar o terror Em Parintins Lá tem organização Minha gente Lá é administrado Pensa que vai chegar lá Vai tocar o terror Vai ficar por isso mesmo Não senhor Lá tem delegado Tem polícia militar Tem investigador Tem polícia civil Não é assim que não Não é assim que a banda Toca não, tá Vão dançar Outro ritmo Não vão dançar Mais boi bombar Lá em Parintins Tá Vão dançar Outro ritmo Sei qual é o ritmo Que elas vão dançar Mas boi elas não vão dançar não 12 e 12 Também trouxe como destaque O Tadeu de Souza A situação lá A padroeira Falando sobre a padroeira E sobre a movimentação Dos fiéis 12 e 12 E você que tá do outro lado Seca a ronda policial Do programa da comunidade Vamos fazer notícias Do Samuel da Silva Gomes Ele foi preso Na tarde de quarta-feira Depois de ter tentado Matar a tiros Um comerciante Foi uma tentativa de assalto Quem traz os detalhes Pra gente aqui na tela É o Bruno Bruno e você Pois é, Márcia Samuel da Silva Gomes Ele foi preso Na tarde desta quarta-feira Depois de ter tentado Matar a tiros Durante um assalto O comerciante José Basílio da Silva De 57 anos No conjunto Cidadão 12 No Nova Cidade Na Zona Norte da capital Depois de fugir Samuel foi capturado E espancado por populares No conjunto Buritis Localizado no mesmo bairro Conforme informações De testemunhas Márcia O suspeito entrou No mercadinho Do comerciante Para praticar assalto Durante uma reação Samuel efetuou Dois disparos Que atingiram a vítima No ombro e no peito Depois dos disparos O suspeito fugiu Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária Márcia Eles informaram Que Samuel Foi detido por um grupo De pessoas No conjunto Buritis Onde ele foi espancado E depois da chegada Da polícia Ele foi levado Ao 15º Distrito Integrado De Polícia E foi apresentado No local Por tentativa De latrocínio O comerciante Foi socorrido E levado Ali ao SPA Do Galileia Em seguida Ele foi transferido Para o Hospital E pronto socorro Platão Araújo Bruno Fonseca Parou agora Obrigada Bruno O comerciante Está no Platão Araújo Recebendo o atendimento E aquele ali Levou uma sova Para aprender O que é bom Né A gente É Enfim né Se estivesse estudando Trabalhando Estava apanhando na rua Apanha na rua Quem fez coisa errada Eu sempre digo assim Claro que pai e mãe Não tem que bater em criança Mas quando está assim Adolescente desaforado Né Uma tapinha assim Né É ruim eu falar isso Ivan Não Então tem que bater não Tem que bater Põe de castigo Porque se não botar de castigo No canto da parede Com o dedo levantado Né Tira o brinquedo Tira o tablet Tira tudo isso E na minha época Não tinha ECA ainda Eu levei uns tapinhas Quando eu era adolescente Mas não pode mais bater Não pode bater não Porque violência gera violência Você ensina violência Para a criança Ensina violência Para o adolescente Tem que tirar o que ele gosta Tira o tablet Tira o celular Tira o horário da brincadeira Tira o doce da sobremesa Pode tirar o doce? Pode Vai todo mundo comer o brigadeiro em casa Menos o que está de castigo Entendeu? Que é para aprender a ser gente Aí não posso dizer também que aprender a ser gente Aprender a ser educado E não fazer coisa errada Porque o pai que não educa Que não tira o que está errado em casa Vai apanhar na rua 12h14 Na hora da dica Do programa da comunidade Vem cá comigo Vem Gente, olha só Se você ou sua família Sofre com sintomas da tosse Com secreção O melhor é tomar Sedavan xarope Sedavan é um espectorante Adulto e infantil Com tripla ação Sedavan combate a tosse Elimina a secreção E diminui a irritação da garganta E tem mais Sedavan possui um sabor gostoso Um sabor agradável E não tem açúcar Podendo ser indicado Para pessoas com diabetes Sedavan xarope É produzido com as melhores substâncias Por isso age muito rápido Na eliminação do catarro Descongestionando os brônquios E as vias respiratórias Agora você já sabe Para acabar de vez com a tosse Com catarro Sedavan xarope Sedavan está a vender Em todas as farmácias do Brasil Mas a preços promocionais Somente na rede de drogarias Farmabem E ao chegar a farmácia Se lhe oferecerem outro produto Não aceite Exija Sedavan Doze horas e quinze minutos Você que vem do outro lado Está acompanhando o programa Da comunidade Vamos falar aqui com o Cia Pois é, Lucas Olha Tem gente mandando Dizendo que quer Te levar junto com o brigadeiro Para casar Mas não pode Se não Deixa de fazer o brigadeiro E aí não vai ter mais brigadeiro É verdade Olha só Márcia Eu queria O pessoal está me ligando Perguntando Se eu trabalho com eventos Festas em geral Eu trabalho sim Tá Você pode encomendar Quantos centros você quiser Para a sua festa Eu só peço uma antecedência De uns três a quatro dias Para a gente conseguir Produzir Essa quantidade Para você Tá bom Então assim Você liga Quatro dias de antecedência A gente faz os sabores Que você quer E pronto Sua festa está completa Você não vai se arrepender Tá bom Fala alto Posso comer um desse aqui? Pode Fica à vontade É o tradicional Ah, eu não vou comer agora não Mas porque Eu tenho que chamar a matéria Mas no intervalo eu vou comer Porque senão eu não vou conseguir falar Que eu vou ficar cuspindo na câmera Do pessoal Telefone para contato 993-449227 Esse aqui é para o telespectador do nosso programa da comunidade 3307-3950 Nada de ligar para os outros números não 3307-3950 E a palavra é Se é brigadeirinha Pradeirinha Difícil é comer só um Exatamente Só queria falar mais uma coisinha Fala aí Lucas Pessoal Estão me ligando também Perguntando onde eu opero com esse expositor Hoje a gente está no bairro de Parque 10 Vieira Alves Adrianópolis E na Torquato Tapajós Ali pegando o Santos Dumont A gente já tem planejamento para expandir Para outros bairros E assim A gente conta com o seu estabelecimento Conta com a sua confiança Liga Reserve o seu expositor Que você não vai se arrepender É muito gostoso A gente tem clientes fortes hoje Eu posso dizer que você é gostoso mesmo O One Coffee Você não vai se arrepender Tem no One Coffee também? Tem, tem lá no One Coffee Olha aí diretor Passe lá, confira Lá são os nossos sabores mais exóticos Churros, laranja, banana Tem laranja também? Laranja é legal Tem, tem sim Eu quero experimentar esse laranja Eu vou trazer para vocês Tá ótimo Pode deixar 12 horas e 18 minutos Não dorme no ponto não Liga para a Cacia Brigadeirinha Difícil é comer só um A gente vai para o intervalo rapidamente Mas a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade Como é que já estão desenrolando aí as primeiras investigações Para se descobrir o que foi que aconteceu Com cerca de 14 cachorros e gatos Que foram encontrados lá na bola do coroado A gente traz aí para você as primeiras imagens aí Todos os órgãos públicos já estão lá no local Para investigar toda essa situação Uma veterinária de um dos órgãos já está lá E já disse que provavelmente eles vieram de uma clínica veterinária E que eles estavam congelados É destaque Daqui a pouco a gente vai trazer para vocês informações 12 e 18 Não sai daí não 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 Não sai daí não